Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speeddrive. O meu nome é António e hoje estamos aqui com o Tomás. Desta vez está com-vos aqui um Toyota GT86, um 2000 atmosférico com 200 cv, uma boa máquina. Nunca andem num destes, mas vou-a experimentar e o Tomás agora vai falar um pouco sobre o seu projeto. Por isso, fiquem por aí e até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, boa tarde, sou o Tomás. Tenho um Toyota GT86. É um motor 2000 de cilindrada, atmosférico, que funcionou de uma parceria com a Toyota e a Subaru. Tenho um carro há um ano e meio, comprei-o com 20 mil km. É o meu carro diário, que vai deixar de ser, mas por enquanto é o meu carro diário. O meu carro neste momento está a stock, me pergunto algumas pequenas alterações, como o filtro dual da TRD e um filtro da KPN lebezinho, não é nada de pesado. A nível de modificações exteriores, tenho para-choques frontal da TRD, tenho as luces traseiras volante e as jantes 18 polegadas da TRD. As modificações futuras que vou fazer ao carro é uma linha de escape, seguidas de uns trabuões da D2 Racing e futuramente, se calhar, o spoiler do Toyota GT86 2017, ou o M spoiler, e talvez meter um turbo ou um compressor no carro. Este carro é um carro especial, porque apresenta uma filosofia diferente dos restantes de carro. porque foi um carro que foi desenvolvido para prazer de condução e não para fazer tempos em drag race ou quarter mile. É um carro mesmo para prazer, para fazer drift, para ir a descer uma montanha. Espero que tenham gostado, vamos agora dar uma volta. Bem pessoal, estamos aqui agora a bordo do GT86, nunca tinha andado num, como já tinha mencionado, é um carro que esteticamente todos sabem, pá, pelo menos a meu ver é muito bonito, tem umas linhas muito bonitas. Tomás, diz-me uma coisa, o que é que o carro para ti tem, tipo, os prós e os contras do carro, o que é que achas de coisas positivas no carro, as coisas negativas, a teu ver o que é que achas que podia ser ou não melhorado, assim, esses tipos de coisas? A meu ver, as coisas que podiam ser melhorados, que era a potência em si do carro. Potência? Potência, sim. O carro, tem um, tem um, no gráfico do torque, tem ali um torque de hipo, que sente-se bastão, o carro é muito morto em baixas. Ok. Só depois, a partir das 5 mil é que começa a ter vida, e pronto, mas não há nada com turbo, resolva, e umas modificações, mas pronto, quem compra o carro a redor e a gente está a pintar dos carros mais potentes, vai sentir isso. Ok, e que rotações é que tu fazes com ele, já agora, disseste-lhe a partir das 5 mil, que rotações é que fazes com ele? Como assim? Qual o máximo que faz a rotação que ele, até ao corte? Eu corto acho 7 mil e 400. 7, 400, ok. Depois, coisas positivas do carro. Visualmente é muito bonito e gosto muito do carro. Depois, é um carro que para brincar e para a experiência de condução, se calhar é dos melhores no mercado. É um carro que está a empresa de condução com um pouco esterrão. É um carro muito, muito old school, muito cru, muita pouca tecnologia e muita sensação, muito feeling da estrada. E uma boa direcção, a versão bastante precisa. Basicamente é isso. Qual é o binário do carro? Sabes o binário? 200 de binário. 200? 200. Ok. 200 de cavalos. 200 de cavalos, exatamente. 200 de cavalos, 200 de binário. Em relação a consumos, ele é o teu carro dia-a-dia, não é? Seste-se que, eventualmente, vai deixar de ser, mas o que é que achas dos consumos dele? Que médias é que te fazem numa condução económica e numa condução mais agressiva? O que consegues fazer dele? O carro é muito extremo. Tanto consegues fazer-se consumos de 7, se fores tipo assim a 90 ou 5 km por hora, assim devagarinho, que o pé é levezinho, como de repente se acelerares, uma coisa que pode começar pelos 1.16 kg, um pouco assim meio absurdo. É muito extremos. Isso é muito mesmo? É de extremos o carro. E depois tem outro fator que não ajuda nada, é que o carro só quer 98 para cima. 95, centos de centos de falta de desempenho no motor e bem no manual de condução pode afetar mais tarde componentes internos do motor. Portanto, só no meio de 98. E isso, claro, pesa mais na carteira que se fosse 95. Claro, endereçou o preço que a gasolina tem em Portugal, que está um absurdo, não é? O 98 então, não é? É uma diferença enorme, por acaso. Bem, agora falta aqui o Tomás, puxar aqui um bocado para o carro, para ver se realmente é da maneira que ele fala o desempenho na opinião dele, opá. É pá, mais de grande coisa, mas pronto, cá vai. Ah, ainda dizes que se mexe mal, não é? Ele tem tipo um... Mas ele mexe-te muito também, mano. No bolsímetro, tu podes definir tu mesmo que é... Aparece uma luzinha e faz a câmera que tu viste agora aqui, tipo? Sim, sim. E tu vais aqui ao coisa e defines a corretação que queres que aparece esse... É tipo o shift light, não é? Exatamente, tipo uma shift light com um aviso senoro, e depois tu é que escolhes a corretação que queres meter o shift light. Olha, mas ele mexe-se bem para o atmosférico, sou-te sincero. Eu já andei em carros atmosféricos com, tipo, 200 cavalos também, e ele mexe-se melhor que esses. É isso. Mas não é bem rápido o carro, estás a brincar? Está bom, desculpa. Mas não vem. Os ondas estão muito mais. Sim, mas o carro mexe-se muito bem, pensava que tinha... Da maneira que estavas a falar que ele era assim morto, contínuo no som, pá, pensava que era mais fraco no meu pneu, não, estás a perceber? A pior mudança é 6, não é? Eu vou-te explicar porquê. Eu fiz uma downshift, como tu vistes. E ao mesmo tempo faz a uma downshift e mandou o carro para os regimes altos. Claro, sim, sim. Faz logo o momento mais alto dele, que é a partir das 5 mil. E agora vou-te meter aqui, vou-te dar a volta à retonda e vou-te meter numa primeira, e vou-te a sobrar que passa, não vou-te fazer num arranque, mas... Ok. E tu vais ter uma noção que o carro até as 4 mil anda ali, e o torque de VIP é entre as 3 mil e as 4 mil, que é a parte que mais amorto tem menos binário. Dizendo-te que o carro demora... Tem uma coisa que não cheguei a mencionar, acho que não foi mencionado, é que a tração traseira, atenção, não é um carro de tração frontal, o dia inteiro, exato. Por isso, e isso também, lá está, como o Tomás já tinha reconhecido, que já me tinha visto nos vídeos anteriores, que eu tinha dito que não sou aquele adepto disso, Apesar queres de carro... Já tiveste alguns tipos de... digamos... Sustos com ele, em termos de... Para não ser tração traseira, ele te dá muito de traseira a fugir assim fácil. No início, quando eu tinha aqueles pneus fininhos, pneus de bicicleta, como costumo chamar... Pá, era constantemente. Até, por exemplo, entrar na Sábado do Quétano, em Milanova de Gaia, 6 cômodos por hora, um dia a chover, o carro já estava com toda a tração já começando a alvoar, 6 cômodos por hora, é ridículo. Claro. E mesmo um espinho, por exemplo, um cruzamento que ia para a zona. Puxar uma primeira, puxar uma primeira que me tinhas falado. Paras aqui, o carro metes quatro piscos. A partir das 5 mil, é bom, é diferente mesmo. A partir das 5 mil, repara-se bem a diferença. Para-se bem. Por como é que tu te imaginas? Tu estivés lá fora, num lubos morubo, tu estivés cá dentro... Claro, é diferente, é diferente. Isto tem um... É o problema. Quem faz muitas coisas normalmente, tira este tubinho. Tens necessidade de reparar, tens visto o intake, o dubo que ia até o motor. E depois tem lá um tubinho, e é um tubinho que vim dar aqui dentro, a porta-lubas, que é o Sound Maker. O próprio, é mesmo próprio para fazer o burro cá dentro, porque tu de fora, ouves pouco ou nada. Mas de fora é muito sonoro, de fora não faz burro nenhum mesmo. Não, não, tem. Ou não me dar a linha de escava, vai fazer. Sim, sim, porque a linha de escava fica com burro alto também. Mas por enquanto... Este carro, em termos de motor, do que tu saibas, é tipo, são motores fiáveis? Não, não diria que seja um motor fiável, porque conheço vários de pessoal que têm o T16, já se calhar no terceiro motor. A sério? O terceiro motor... Acho que é uma versão de 2002. As versões de 2002 e 2013 dão mais para boa. Mas em termos de que há, o que é o crónico ali? O crónico é que existe pouca distância entre a abercams, acho eu. Não sei se estou a dizer bem as coisas, mas eu percebo mais ou menos isso. E tipo, altas rotações, pode acontecer... Não sei muito o assunto, ou muito tanto o assunto, mas... Há uma coisa ali que tem curta distância que... Implica com que ele desce trechos? Às vezes parta, ou muito aparta mesmo. Por exemplo, o talmente que o João estava aí a falar, ele já vem no segundo motor, ele estava à saída da garagem dele e o motor partiu lá à saída da garagem dele. Mas o dele também estava... Assim do nada. Assim do nada. Também estava com tour, estava modificado. Mas a própria Toyota reconheceu que não foi por causa do tour que ele partiu. Até por causa... Apesar do carro estar modificado, a própria Toyota assumiu pagar metade do motor. Mas ele estava modificado e eles o riram. É estranho, normalmente. Não, porque os próprios engenheiros da Toyota perceberam-se que a culpa não foi de... Sim, mas a partir do momento em que eles têm... Ele teve sorte nesse caso, porque a partir do momento em que uma marca vê o carro alterado, normalmente eles só queriam saltar fora da situação. Exatamente. Bem pessoal, agora vou experimentar aqui o GT86, por isso vamos lá. Vamos lá. Bem pessoal, estamos agora aqui de Andros. Esta vez eu a conduzir. Tomar está a dizer que eu sou o primeiro pessoal a conduzir o carro dele, não é? A parte do vendedor. É verdade. É verdade. É verdade. A condução do carro é excelente em termos de posição. E é confortável também, não é? Por acaso é muito confortável os bancos, muito confortáveis. Estão agarram-te muito bem. Agarram-te muito bem. O carro tem short-shift. Por acaso não sabia que ele tinha short-shift. De origem. Exatamente. De origem. Vou já calcar aqui um bocadinho. Posso meter aqui uma terceira já. Pode, pode. Dá-me deste quarto. Agora é que deste terceiro. Sim, sim. Pensa para ganhar a vida. Pensa para ganhar a vida. É quase um miteca aí. Exatamente. A partir das 5 mil é que ele começa a ganhar aquela vida mesmo. Trava bem? Trava bem. Ele me travava assim. Ah, e travar aqui? Travar na pista? Sim, sim. Tem nada a ver? Já fizeste tracolês com o carro. Já, já. Exatamente. Tu na pista é travar em cima da curva. O que que achaste do comportamento dele no tracolês? Achas fixe? É fixe. É mesmo os trabões que lhe dá que... Porque eu gosto de travar mais em cima da curva, entendo? E esses trabões não... E os calços que também tem. São uns calços... Nada de especial. Mas aqui já está fixe. Já sei no short shift. É muito fixe, por acaso. É uma sensação muito fixe de condução. Mas lá está. A partir das 5 mil é mesmo como só o VT. Como te falaste. Ele começa a mexer-se muito melhor. Mas agora que eu conduzi o carro, senti realmente que ali em baixas é um bocadinho, não é? Como tu do sexto. É morto. É um ponto um bocado negativo no carro, mesmo como tu do sexto. Mete agora uma quarta e puxa a fundo. Mas sentei que eu não desembole quase nada. Uma quarta? Sim. E cá acaba a fundo. Vês? 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 Vê? Vês? Vês? Tás aí... A partir das 5? Já começas a sentir agora. Exatamente. É verdade. Já a começar a disparar. Mas se ainda deixa assim. um carro que se mexe mal. Um carro mexe bem. Mas mexe bem. É atmosférico. Lá está. Tem por ser assim conta. Tudo faz a diferença. Agora, lá está. Isso que tu falaste de relação aos consumos, pá. É mesmo o demais. Pessoal... Vê? É um carro que por acaso... Gostei de tal toda a condução, gostei mesmo, acho... é um carro diferente também, não é? Já agora, dizes noção da quantidade que há em Portugal, acho que é um carro que vê-se muito pouco em Portugal, não é? Diz noção de mais ou menos, 50. 50? 50, vai. É o que diz a aplicação, mas a aplicação nunca dá a numerizar. Mas é um carro raro, o carro está um carro raro, não se vê muito. Mas olha aí, 5 mil, é igual, é como se fosse um VTEC, não? Mas é mesmo, cá dentro do barulho não tem mesmo nada a ver, como tínhamos falado há pouco, é totalmente diferente. Uns muito mais o que há dado de motor aqui. Exatamente. Mas para já também tem esse carro de stock, não é? Não podes pedir muito ainda. Mas já está, já são 200cv, rapaz, e já se mexe relativamente bem. Em termos de valores, se é um carro, se sobe suplex de zero ou se não, não me falta uma ideia. Quanto é que os valores custam, andam a rondar o valor de um carro... Este carro usado custa entre os 28 a 30 mil euros de novo, 50 mil, se calhar com extras é capaz de chegar aos 51, 52, uma coisa assim. Bem pessoal, foi mais um vídeo aqui no canal, desta vez um GT86, mais um carro raro de se ver em Portugal. Comenzas-me a ver e também achas, concordas com isso. 50 unidades, como falaste, não é assim... Não é? É pouco, é pouco, não é? Como o meu, para cá se mexe, são 50 e poucas unidades, é pouca coisa. Ou seja, torna-se um carro raro e um carro que esteticamente é lindo, sempre gostei destes carros, são muito bonitos. Lá está, os consumos dele não são as coisas mais positivas, como falaste, não é? Mas o andamento dele, na minha opinião, eu gostei bastante e em termos de condução... O travão de mão, para se um gajo andar aqui a brincar, eu queria fazer aqui umas brincadeiras com a retração traseira. Está a mesma ponte, isto é a mesma fixe, está aqui em uma posição altamente. Obrigado a Tomás por ter vindo gravar comigo e o João também por ter vindo com ele aqui acompanhar. Foi um vídeo diferente, um GT86, um carro atmosférico e pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, comentem o que vocês acharam aqui sobre o carro, partirem os meus vídeos e subscrevam ao canal pessoal. Por hoje foi isto, fiquem bem!